E aí pessoal, meu nome é Rafael, eu gostaria de gravar hoje aqui o jogo Mario Odyssey, então vamos lá. Partida no Eva. É claro que eu vou pular, pessoal, as partes que eu... Vou pular essas partezinhas aqui, tá gente? E aí? Vamos! Eu pular essas partes para ir mais rápido, tá pessoal? Olha, fiquei em cima do negócio, engraçado. Eu vou pular essas partes. Eu vou usar algumas moedas, porque é bom assim ter algumas moedinhas. O primeiro boss é bem fácil. Eu vou assim pegar essa bandeira, olha só que engraçado. Espera aí, é esse aqui. Nossa, é muito rápido esse choque aí. Filha da mãe. Acabou. É, tomei um dano, não queria ter tomado dano, mas quando... Mas parece que quando pegar a... É... É a... É a... É a... É a... A... A lua assim, é... Quase que recarrega toda a sua vida. Não tem como pular essa parte não. Mas isso aqui dá. Quer ver? Pra pular tudo. Pra pular tudo. Pra pular tudo. não tem como pular tudo, não podemos te dar que procionarem, talvez. E aí... É isso aí. Pô, é, é assim, é tipo assim, está ótimo, sabe? Ah, não deu certo, peraí, é muito difícil, é... Ih, peraí, gente... Ah, não deu certo, 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 peraí... O que ele é dava? O que ele é dava? Prontinho Prontinho Só que ele é fermo Só que ele agregava Prontinho Podinho Prontinho Não tenho alguma coisa Espérimos que sempre Na época Tragaria Quando o bolo Invento O que é isso? O que é isso? Eu tava um pouco quieto porque eu tava concentrado no jogo Ué, o que aconteceu? Ah não, isso aqui é só um negócio explicando O que é isso? 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 O que é que eu vou fazer aqui? O que é isso? Tchau, tchau! Vamos lá. 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 , Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.